Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, finalmente voltei. Nossa senhora! Tava muito difícil gravar vídeo com esse YouTube, minha gente, mas voltei. Vamos iniciar agora o 2018, né, gente? A gente começa 2018, que dia? Não sei nem que dia que é hoje. Aí, pra você ver. Dia 16 de janeiro é que nós começamos o nosso 2018 aqui no YouTube. E eu vou explicar nesse vídeo aqui tudo o que aconteceu, por que eu parei de gravar vídeo nesse período, o que estava acontecendo com o canal, o que estava acontecendo comigo. E vou responder muitas perguntinhas que vocês fizeram pra mim lá no Instagram. Se você não me segue, meu amor, corre lá. Segue lá, arroba de make-up. Bem facinho de seguir. Porque lá eu consigo ficar mais pertinho de vocês, consigo dar as novidades, as notícias, falar Gente, vai ter vídeo? Não vai? Olha eu fazendo um negócio de telefone. Esquece. Vai ter vídeo? Não vai ter vídeo? Converse com vocês, fico bem pertinho de vocês. Então me segue lá no Instagram, que é mais fácil da gente ficar pertinho, tá bom? Já vou responder logo de cara uma das perguntas que foram mais perguntadas ali. Tem muita gente perguntando no decorrer dos dias aí o que eu estava fazendo nesse período que eu não estava gravando vídeo. Onde que eu estava? O que eu estava fazendo? Cadê você no YouTube, Nicole? Ai, meu Deus do céu. Onde é que eu estou? Brincadeira, gente. Eu não estava só dormindo, não. Eu estava gravando os vídeos do curso. Ainda estou gravando. E eu vou falar mais sobre isso na próxima pergunta. Monalisa. Ni, você vai parar com o YouTube? Me responde, por favor. Beijo. Beijo, Monalisa. Não foi só a Monalisa que perguntou, mas outras pessoas também que não me acompanham nas outras redes sociais. Estava com dúvida do que aconteceu. Eu contei pro Restore. Infelizmente, o nosso canal está passando por uma turbulência no YouTube. A gente teve a queda das visualizações que o YouTube podou. Tirou meus inscritos. Não manda mais vídeo pros inscritos. Agora está tirando as monetizações de todos os meus vídeos. Vou explicar pra vocês. Monetização é o dinheiro que a gente ganha, né? Todo vídeo que eu posto agora está tirando a monetização. No segundo dia de vídeo. A gente sempre ganha mais dinheiro no primeiro dia e no segundo dia. Então, no segundo dia, eles estão cortando a minha monetização a partir da madrugada. E eu fico o dia inteiro sem monetização quando eles resolvem. Quando não resolve, fica sem monetização. E isso está muito chato pra mim, gente. Porque eu trabalho com o YouTube. Mas eu já estou desenvolvendo outros meios de não precisar mais tanto assim do YouTube. Isso foi pra dar uma chacoalhada de mim e acordar pra vida e falar Nicole, o YouTube não vai te dar dinheiro pra sempre não, meu bem. Então, assim, gente. Esse é meu trabalho. Fiquei muito chateada com isso. Eu amo o que eu faço. Mas, realmente, eu estava muito chateada com essa situação. E eu estava muito cansada. Eu nunca tirei férias do YouTube. Já tem sete anos que eu estou no YouTube e eu nunca tirei férias. Ficava um dia sem postar outro. Mas eu nunca parei, assim, tipo, igual agora pra respirar. Porque eu estou gravando os vídeos do meu curso. São mais de 100 vídeo-aulas. Meu curso online de maquiagem. Então, a gente está aí nesse processo de gravação, produção de conteúdo, produção de apostila, atendimento ao aluno. Então, isso me deixou muito louca gravar vídeo pro YouTube. Eu tinha que dar conta de muita coisa. E eu precisava dar uma respirada. Dei uma respirada. Agora estamos voltando. Eu continuei gravando vídeos. Mas foi vídeo pro meu curso. Não foi vídeo pro YouTube. Por isso que eu dei essa pausa, gente. Só foi uma pausa. Respirei. Agora voltei de novo. Voltei com a cabeça mais fria. Voltei pra trazer mais conteúdo pra vocês. E a vida que segue. Se o YouTube continuar com essa merda, com essa palhaçada, não posso fazer nada, né, gente? Mas eu vou continuar aqui com vocês. A Simara perguntou. Ni, se você fosse o Onei, você se casaria com você? Gente, pra falar a verdade, eu acho que eu não me casaria. Acho que eu pensaria bem, porque sou muito chata, gente. Sou chata, sou chata mesmo. Quando eu limpar a casa, não gosto que ninguém suja. Quando tem vasilha suja, ô meu Deus, vai lavar a vasilha, Onei. É tipo assim, sabe? Eu pensaria bem se eu iria querer casar ou não. A Mika perguntou. Pra ganhar os produtinhos, tipo os recebidos, que você até mostrou no story hoje. Como faz? Parceria, puxa saquismo, kkkkk. Conta aí. Gente, da minha parte, não tem puxa saquismo com marca. Nunca teve. Vocês me conhecem há muito tempo. Quem não conhece, vai conhecer então. Não tem puxa saquismo. Eu tenho uma caixa postal, trabalho com o YouTube. Já tem sete anos, trabalho como influenciadora digital. Então as marcas mandam produtos. Quando quer aparecer no Instagram, isso é um trabalho. As marcas mandam pra aparecer. Então eu tenho uma caixinha postal, eu chego lá. Toda vez que eu chegar é uma surpresa, eu nunca sei qual marca que manda. Às vezes, algumas marcas avisam que mandou. O segredo é esse. É você ter seguidor, você ser influenciadora digital e ter uma caixa postal. Aí você ganha produto. A Keren perguntou. Você é maquiadora profissional? Gente, tem gente que acha que eu só sou YouTuber e ensino maquiagem aleatória. Mas não. Eu sou formada, eu sou maquiadora profissional e também sou formada em farmácia. Pra quem não sabe, sou farmacêutica e maquiadora. Dani perguntou. Você corta a unha do pé do seu marido? Gente, que nojo. Hã? Corto não, minha filha. Eu não corto isso aí. O Ney até falou. Amor, uma vez. Amor, corta a unha do meu pé aqui. Eu falei, hã? Com licença, obrigada. Corto não, gente. Pelo amor de Deus. Isso eu tenho... Pra falar a verdade, eu não gosto de pé. Não gosto de pé. Não gosto nem de olhar pro pé dos outros. A Letícia perguntou. Você já brigou com algum YouTuber? Manda beijo, Ney Meca. Beijo, Letícia. Gente, muito tempo atrás, eu já discuti com a YouTuber que copiou um vídeo meu, tipo, do início ao fim, copiado. Muito tempo atrás mesmo. Hoje em dia eu só ignoro. Mas eu discuti com ela, assim, falei um monte de merda pra ela, falou um monte de merda pra mim. Eu nem lembro mais como que é o nome da menina, só lembro da cara dela. Mas a menina era meio doida também, aí não valeu a discussão, né? Mas só foi essa vez também. A Sam me perguntou. Se fosse pra você escolher entre dormir e tomar banho, o que você escolheria? Sendo que só pode escolher apenas uma escolha. Beijos. Amo você, Ney. Beijo, gata. Ai, que soninho. Esquece de apagar a luz aí, tá, amor? A Jaque falou assim, qual foi o seu maior desafio durante a graduação? Gente, o maior desafio foi conseguir conciliar YouTube com faculdade, principalmente na época de estágio e TCC. Eu quase morri. Eu tava de um jeito, assim, que eu não sabia nem onde que eu tava vivendo, onde que eu tava, quem eu era, onde estou, como é. Gente, sério, foi a pior fase pra mim, foi a época do TCC e do estágio, que eu tinha que dar conta de YouTube e de TCC e estágio. Se fosse só faculdade, beleza, eu tinha dado conta. Agora, dos dois, gente, foi difícil, minha amiga. E eu trabalhava ainda nessa época, armaria. A Mayara falou, Ni, como você lida com as piriguetes? A Duda perguntou, como é sua relação com o Ney? Você tem vontade de jogar ele pela janela na hora da raiva? Manda beijo. Beijo, Duda. Tchau, amor! Alô, bom te ver. Beijo. Tchau! A Raquel perguntou, No seu casamento, qual dos dois é o mais emburrado? O que guarda rancor? A Ana perguntou, e muita gente perguntou também, por que não tá tendo mais vídeo com você e o Ney no canal, nós dois. Gente, o que que acontece? Depois que eu e o Ney casamos, a gente tem responsabilidades financeiras e o Ney precisou trabalhar fora. Ele tá trabalhando fora, ele fica fora de manhã, de tarde e às vezes de noite trabalhando. E quando ele chega em casa, ele só pensa em dormir. E claro que ele tá cansado. Então a gente não tá mais com tempo de gravar pro YouTube. Então a gente não tá mais com tempo de cuidar de outro canal. Eu tô cuidando dos vídeos do curso agora, editando, gravando, produzindo conteúdo. Como eu falei pra vocês, tá muito puxado. Então é por isso que a gente não tá dando conta mais do canal nós dois. Se o Ney for voltar, ele vai voltar aqui pro meu canal. Por enquanto, a gente não volta com o canal nós dois. A não ser que a gente estivesse vivendo só de YouTube. A gente estaria só com os dois canais e acabou. Mas a gente tem muita coisa pra fazer por fora. E acaba que a gente não dá conta. Mas é só por causa disso. A Beatriz falou... Nicole, Nicole! Ai, assina no meu peito aqui. Faz um autógrafo aqui. Faz bem aqui em cima. Brincadeira, gente. Não teve isso, não. Nunca tive pedido bizarro de fã, não. Toda vez que eu encontro com alguém na rua, as pessoas são bem tranquilos. Assim, as pessoas também ficam com vergonha. Eu também. Mas é tudo tranquilo, gente. Nunca tive nenhum pedido estranho. A Nini perguntou... Tinha coragem de atirar no pé do Onei por 20 milhões de reais? Amor! Vem aqui. Vem aqui, meu filho. Não anda não. Corre. Laís! Estamos em 2032 e a tecnologia está bem avançada. O que você prefere? Um programa que edita sozinho os seus vídeos em 10 minutos? Ou um programa que faz os seus vídeos subirem pro YouTube em 10 minutos? Meu amor! Meu amor! Essa resposta está bem clara. Eu com certeza queria um programa que edita meus vídeos sozinhos em 10 minutos. Gente, eu amo gravar vídeo, amo produzir conteúdo, amo fazer roteiro, amo fazer tudo isso. Chega na hora da edição, eu travo. Eu fico tipo... Tem hora que é estressante editar vídeo, meus amores. Principalmente se você tem que editar mais de 2, 3 vezes por dia. Meu Deus! É muito estressante. Tem vídeo que eu fico 5 horas, 7 horas editando. Aí você pensa. Vamos torcer bastante pra isso acontecer um dia. Amém. Das seguintes tarefas domésticas. Lavar roupa, fazer comida, larrer casa, passar roupa, lavar louça. Qual delas, caso pudesse, deixaria de fazer pra sempre? Gente, se eu pudesse, eu deixaria para sempre de passar roupa. Odeio passar roupa, gente. Faço tudo em casa. Mas não me bota pra passar roupa não, gente. Me bota pra lavar 1kg de roupa, mas não me bota pra passar roupa não. Porque lavar também não é só botar na máquina hoje em dia. Me bota pra lavar vazio, limpar a casa, banho, tudo, gente. Mas não me bota pra passar roupa não. Em casa é assim, eu passo as roupas do One. As mil eu não passo, não. Eu vi de qualquer jeito mesmo, porque... Ô, preguiça! A Lohane falou, você pretende continuar com o curso online até quando? Você também faz cursos presenciais? Sou super fã do seu trabalho, linda. Obrigada, Lohane! Então, eu vou continuar dando os cursos online enquanto tiver procura. Enquanto tiver pessoas querendo assistir, vou continuar fazendo. Esse ano eu vou lançar ainda mais duas vezes o curso online. Então fica ligado aí, se inscreve, maquiagem que transforma. Que tá aqui embaixo pra vocês o link. Se vocês quiserem entrar na lista de espera. Já temos mais de mil pessoas na lista de espera. Então, são vagas limitadas. E com certeza eu vou continuar dando curso online. Presencial, por enquanto, eu não vou voltar a dar. Eu dava muito curso presencial, mas eu dei uma pausa. Porque eu tô focando bem nos cursos online. Gente, essa pergunta aqui foi a melhor. O Willer falou... Por que quando minha namorada passa a base da Ruby Rose? Não sei se é esse nome correto. Mas a cara dela parece que fica esfarelando. Tô perguntando pra você, porque sei que ela te segue. Se eu perguntar pra ela, ela vai ficar brava. Menino do céu! Se sua namorada ver essa pergunta aqui, menina, vai terminar com você, menino. O que pode estar acontecendo é o seguinte, Will. É o Will Willer. O que pode estar acontecendo é que sua namorada tem a pele seca. E a base da Ruby Rose é extremamente mate. Ou seja, seca. Então, deve ser por isso que tá craquelando e esfarelando. Vai levar uma taca hoje, hein, Will? A Isa perguntou... Quando você faz na cara ou no lixo, você realmente joga no lixo o produto que você não gosta? Então, Isa, se é um produto que eu vejo que não tem salvação... Aí eu sou obrigada a jogar no lixo. Mas a maioria deles que eu vejo que tem uma salvaçãozinha assim... Eu dou. Eu dou os produtos pras outras pessoas. Porque eu sei que eu não vou usar. Então, outras pessoas podem usar. Pode ser útil pra outras pessoas. Então, eu dou. Agora, aqueles que são extremamente horríveis... Aí tem que jogar fora. Porque não vai dar certo pra ninguém. Gente, essa aqui é engraçada demais também. A Nili falou... Eu brinco com a amiga que ela é a versão sua. Só que não foi picada pelo Rica Vírus. Rau, 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 rau. Né, Jennifer? Agora, falando sério. O que mais mudou pra você? Tanto na aparência ou no estilo, quanto na vida conforme o canal foi crescendo. Nili, eu também queria ser picada pelo Rica Vírus. Na aparência, foi em relação à maquiagem que eu comecei a prestar muito mais atenção em maquiagem. Comecei a me aperfeiçoar muito mais do que quando eu comecei com o YouTube. Eu era bem bosta quando eu comecei com o YouTube a maquiar. Hoje eu maquio melhor, muito melhor. Também fiz vários cursos. E na minha vida pessoal é que eu tive várias oportunidades de viajar, casar. Se eu quero sair pra um lugar bom pra comer, eu vou. Não, tipo assim, não caríssimo, né? Eu tenho mais oportunidades do que eu tinha quando eu não trabalhava. Mas isso é normal, gente. Quando a gente trabalha, a gente acaba ganhando mais dinheiro. E fazendo mais coisas que a gente faz quando a gente não tem dinheiro. E agora a Ellen falou, Nili, pelo fato de ter feito um casamento pequeno, alguns conhecidos ficaram com raiva? Ou surgiram muito falatório a respeito disso? Se sim, como tem lidado? Gente, eu tenho lidado sabe como? Minhas contas foram todas pagas. O que eu gastei no casamento era o que eu podia pagar. Botei a quantidade de pessoas que poderiam colocar. Na época teve algum falatóriozinho assim, mas não foi tanto. As pessoas geralmente não falam na nossa cara. Então eu não tô sabendo nada assim, muita coisa não. Então eu tive que convidar um número limitado de pessoas que foram 60 pessoas. Mas escolhi bem essas pessoas e graças a Deus deu tudo certo. Já, então a gente conseguiu fazer isso. As contas de tudo paga é a paz, gente. Você ter conta paga é a paz da vida depois que você casa. Antes de terminar, deixa eu avisar pra vocês. O canal voltou agora segunda, quarta e sexta, meia-dia e quarenta e cinco. Tem vídeos novos. Qual tipo de vídeo que vocês querem ver aqui no canal? Comenta aqui pra mim. Não vai ser só vídeo de maquiagem. Vou voltar com vídeo de expectativa e realidade. Vou fazer um monte de coisa que eu tava fazendo antes que eu parei de fazer. Mas estou voltando, tá bom, meus amores? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!